Oi gente, eu sou a Paula Estefânia e a festa já vai começar! Tá tudo pronto pro aniversário do meu irmão e eu vou mostrar pra vocês como eu fiz essa decoração tim-tim por tim-tim Lembrando que esse vídeo é a parte 2 porque na parte 1 eu ensinei a fazer slime que a gente vai dar de lembrancinhas pros convidados e os docinhos fofinhos dessa festa Então já pinta de azul esse botão de gostei se inscreve aqui no canal pra não perder mais nenhum vídeo como esse e vem comigo! O primeiro passo é encapar uma caixa de papelão Você pode usar cartolina, como eu vou usar aqui ou papel de presente, o que você tiver por aí Então eu recortei uma tirinha na cartolina e um pedacinho de círculo Colei então as duas pontas dessa tirinha e então colei ela em cima do círculo usando a nossa amada cola cat Então é só colar as pecinhas em cima da caixa imitando uma pecinha de Lego E dá pra fazer no tamanho e no formato que você quiser Olha só quantas opções eu fiz por aqui Como eu não achei uma caixinha de papelão no tamanho que eu queria eu resolvi fazer Então eu cortei 4 pedacinhos de papelão no tamanho de 20x20 e um um pouquinho maior pra ser a base de 21x21 e colei tudo Então eu fiz aquelas mesmas pecinhas da ideia anterior e colei tudo com cola quente Então eu comprei um pedacinho de isopor do tamanho da minha caixinha e encaixei ele lá dentro porque essa vai ser a caixa dos pirulitos de marshmallows que eu ensinei a fazer na parte 1 desse vídeo Eu estava andando na rua procurando coisinhas pra festa do meu irmão quando de repente eu me deparo com este cofrinho que tem exatamente o formato da cabeça do Lego E é um cofrinho gente super fácil de conseguir tem tudo que é lojinha Eu vi dele em várias Então eu vou desenhar a carinha dele aqui e vou aproveitar ele na minha decoração Mas se você não encontrar pode usar uma vasilhinha assim que você pode ter em casa e é só você adaptar uma pecinha aqui pra cima e desenhar a carinha do Lego também Eu coloquei numa imagem do rostinho do Lego que eu achei na internet e fui copiando Pra próxima ideia eu vou pintar pratinhos de isopor com tinta acrílica pra artesanal Depois que estiver tudo pintadinho e sequinho eu vou colar em cima de uma cartolina e esse vai ser o mural da nossa festa Pra essa ideia eu comprei um porta-retrato e coloquei uma imagem de Lego aqui dentro Então eu comprei também essas pecinhas gente, super baratinhas e pintei com tinta spray nas cores que eu queria Então passa o seu trabalho pecinhas Agora que já tá tudo pronto Bora pra festa Tchau! 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 Menino, não fica com vergonha. Ele fica com vergonha dos meus vídeos, né, meu amor? Você gostou dessa festa? Muito. Ai, não tá muito fofa. Você ama Lego, então não tem como você não gostar, né? É mesmo. Ai, lindo. Então, vamos aproveitar a festa? Sim! Sim! Sim!